O TV Repórter mostra hoje a mais nova alternativa de combustível. Assim como o álcool, o Brasil está sendo um dos pioneiros no biodiesel, um combustível que se planta e que está atraindo a atenção não só dos produtores, mas também de países ricos. Você vai conhecer as usinas produtoras e os benefícios do biodiesel para a economia e o meio ambiente. O ouro negro que sai do interior da terra. A matéria-prima para o desenvolvimento, o motor das guerras, o motivo para desastres ambientais. São até 80 milhões de barris consumidos diariamente e nunca esse consumo custou tanto. Com o preço do barril de petróleo chegando à marca dos 100 dólares, o mundo começa a pensar em outras fontes de energia. O convencimento ao mundo de mudar a sua matriz energética. Em 1911, o criador dos motores a óleo disse que esse tipo de motor poderia ser abastecido por óleos vegetais, que se tornariam tão importantes quanto o petróleo e o carvão. Mas a profecia de Rudolf Diesel levou menos de 100 anos para virar realidade. A partir de janeiro de 2008, todo o diesel vendido no Brasil vai ter pelo menos 2% de biodiesel adicionado à mistura. É época de plantio. A imensidão de terras no interior de Passo Fundo vai aos poucos recebendo a semente. Daqui a 4 meses, a soja vai tomar conta da terra. É uma parte dos 20 milhões de hectares plantados como grão em todo o país. Gostaria de abrir mão dessa monocultura, de repente diversificar um pouco mais? Sem dúvida. A gente pode passar a trabalhar com outros produtos desde que haja rentabilidade. Por enquanto, a soja transgênica é a que garante mais essa rentabilidade? Tranquilamente. Isso eu não tenho dúvida. Ela é uma soja produtiva, tem uma tecnologia fácil de trabalhar e está produzindo bem resultados. Resultados cada vez melhores, já que agora, além da proteína, do farelo e do próprio grão, a soja tem mais uma utilidade. Essa sementinha aqui, o chamado ombro amarelo, que vai ser transformado em novo combustível. Hoje, 95% da produção de biodiesel no Brasil vem da soja. Também pudera. É a cadeia produtiva mais organizada. Da propriedade do seu Mário, a soja é transformada em óleo, antes de ser descarregada, numa das empresas produtoras de biodiesel do Rio Grande do Sul. O estado é o terceiro maior produtor de oleaginosas do país. Duas empresas já estão em funcionamento e outras seis devem se instalar, gerando, no total, mais de 3 mil empregos diretos. Nós temos um sal, nós temos espírito empreendedor, nós temos a possibilidade do país se tornar um grau de investimento. Isso vai atrair muito investimento para o país e nós podemos nos beneficiar também disso, em termos de oportunidade de novos negócios. E nós temos já a tradição do agronegócio. Então, eu acho que reunindo todos esses fatores, nós somos um estado que será extremamente beneficiado pela conjuntura que aí está. Na fábrica de biodiesel, o processo é limpo e silencioso. O óleo vegetal chega e é tratado para retirar as impurezas e a acidez. O que sobra vira matéria-prima para produzir sabão em barra. São 12 toneladas e meia de óleo produzidas por hora, e não mais do que 5 funcionários para trabalhar no turno inteiro. Se o computador acusa superaquecimento, um clique no mouse resolve o problema. A empresa produz por dia 270 mil litros de biodiesel. Para quem não tem ideia do que isso significa, é como se fosse encher 6 mil tanques de combustível de um carro popular. Depois de pronto, analisado e testado, o óleo é encaminhado para refinarias de vários estados, já valendo 4 vezes mais do que quando era apenas um grão na propriedade do seu Mário. Como é que se comercializa a soja hoje no mercado internacional? Você pode vender o grão puro, você pode vender o farelo, você pode vender a proteína e você pode vender o óleo. Com a entrada do biodiesel, ele vai puxar o óleo e vai puxar uma demanda maior de produção de grãos de soja. Isso certamente vai alterar as ofertas e demandas. Embora tenha a cadeia produtiva mais estruturada, não é só a soja que serve de matéria-prima para o biodiesel. Dentro do laboratório dessa outra empresa, os testes não param. São 10 tipos diferentes de matérias-primas. Todas as oleaginosas, todas as sementes que contêm óleo e todas as gorduras, sejam elas de origem vegetal ou origem animal, todas podem ser aproveitadas para a fabricação de biodiesel. Já trabalhamos com soja, mamona, girassol, óleo de fritura reutilizado, as gorduras animais, oriundas do tipo de bovinos, suínos e gordura de aves. E o tungue também. Tungue é essa fruta que por muito tempo foi produzida na Serra Gaúcha. Servia para a fabricação de óleos lubrificantes, até ser substituída por derivados de petróleo. Agora dá a volta por cima. Com 50% de teor de óleo, deve voltar a ser produzida. Quanto mais diversificada for a produção, mais segura fica a empresa.